Veja, a rodada, a gente empatou, né? Era só ganhar que a gente provavelmente tinha uma chance muito melhor. Mas você sabe, como eu falo aqui, que nem tudo são flores. Quando a gente ganha, às vezes são, né? As últimas rodadas vêm sendo perfeitas. E essa não ajudou muito, e nem o Fluminense se ajudou tanto. Vamos embora, seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e passe no Xbet. Caso de apostas que patrocina aqui o canal Raiz Tricolor e que o link está na descrição. Você vai lá, faz o seu depósito, dá a sua olhada lá. Pô, será que as odds estão interessantes, etc? Faz isso, o link está aqui embaixo na descrição. E estou falando descrição por quê? Porque é Libertadores, né? A gente vai falar aqui de Libertadores. Se você deu uma acertadinha aqui na câmera, acertei ou não, não mudou muito. Vamos embora. Por quê? Porque a gente agora começa a falar da rodada. Esse vídeo aqui, para quem não sabe o que é esse vídeo, está a análise da rodada. É uma análise que eu faço dos jogos que aconteceram. Lembrando, a 35ª rodada teve um jogo adiado, que foi Coritiba e Palmeiras. E eu faço essa análise da rodada com o viés do Fluminense. É com o viés do Tricolor? Não. O Flamengo ganhar é bom? Se for para o Fluminense, é. Entendeu? Mas não é com o viés do Tricolor aqui que eu estou fazendo. É com o melhor para o Fluminense. Beleza? Vamos embora. O Fluminense empatou 0x0 com o Atlético Mineiro. Está na 5ª colocação com 57 pontos. Atrás do São Paulo, que tem 59 e 1 jogo a menos. E do Atlético Mineiro, que tem 61 e 1, é o mesmo número de jogos. Está na frente do Grêmio, que tem 56 e o mesmo número de jogos do Fluminense. O Fluminense ainda não garantiu matematicamente a sua classificação para Libertadores, mas assim, não é só o Fluminense que precisa dar mole, não. Tem que ir um monte de time fazer coisas que provavelmente não vão fazer para o Fluminense não ir para Libertadores. Ou seja, a pré-Libertadores, pelo menos, a gente tem como algo muito garantido. Então, o nosso foco aqui não é na pré-Libertadores, não é olhar mais para o Atlético Paranaense, para o Bragantino, para o Sando, não é mais para esse olhar. Nosso olhar é da reta final e, principalmente, falando de G4. Que, nessa rodada, a gente começa falando de Bahia e Goiás 3x3. que você pode até falar, pô, Gabriel, interfere pouco isso aí na vida do Fluminense. E, de fato, interfere pouco. Mas o empate do Bahia, de certa forma, foi bom por causa de outro resultado que está mais para o meio, que é a vitória do Fortaleza, de 3x0 em cima do Vasco. Porque o Fortaleza praticamente escapou do rebaixamento. E o ideal agora é que o Fortaleza ganhe as suas duas próximas rodadas, ainda mais considerando que o Fortaleza enfrenta o Palmeiras, o nosso rival direto, e o Bahia. E, na última rodada, chegue tranquilamente já classificado para a Sul-Americana contra a gente no Maracanã e tal. E que não venha, como alguns mesmos dizem, em alguns estados do Nordeste, aperreado. Enfim, não venha com um desespero tão grande enfrentar a gente aqui no Maracanã. Então, assim, torça pelo Fortaleza. A vitória do Fortaleza foi boa. E o empate do Bahia com o Goiás foi bom. Por quê? Porque fez o Fortaleza disparar e, enfim, fez ele abrir essa vantagem. O segundo resultado foi o Atlético-Goianiense Santos. Esse foi bom, mas poderia ter sido melhor. Esses jogos ainda foram lá no sábado, dia 6. Poderia ter sido melhor. Por quê, Gabriel? Porque eu quero pegar o Santos, entre aspas, está morto no campeonato. O Fluminense enfrenta o Santos na 37ª rodada. E, de certa forma, esse empate foi bom. Porque o Santos está em 11º nesse momento. E, dependendo do resultado do jogo atrasado entre Santos e Corinthians, jogo da 33ª rodada ainda, que acontece no meio da semana, ou seja, antes do jogo entre Santos e Fluminense, que é no outro domingo, no dia 20, enfim. O Fluminense, nesse momento, pode pegar um Santos praticamente morto no campeonato, facilitando pelo menos um pouquinho a vida do Fluminense. Esperamos isso. Esse empate não foi tão ruim nesse ponto. Talvez uma vitória do Atlético fosse até melhor nesse sentido. Torçam contra o Santos na próxima rodada e contra o Santos também contra o Corinthians. Red Bull e Flamengo. A única vantagem desse empate aí, tirando a alegria de nós, tricolores, do Flamengo não ter ganhado, etc., foi o Red Bull dentro do possível. Ganhar um time que está disputando pelo título seria complicado, mas ficar ainda acima do Santos e manter o Red Bull ativo na briga, ele pega o Sport, ele pega o Goiás e ele pega na última rodada o Grêmio. O bom é, se na última rodada o Grêmio precisar de uma vitória para poder disputar, passar a gente, enfim, na briga ali pela quinta vaga, o que pode acontecer, explicando resumidamente, se o campeonato terminar do jeito que está hoje, a tabela do jeito que está hoje, o Fluminense em quinto, o Fluminense está fora da Libertadores direto, a não ser que o Palmeiras ganhe a Libertadores, ganhe a Copa do Brasil. Se o Grêmio ganha a Copa do Brasil, o Fluminense está fora da Libertadores direto. Se o Grêmio passar o Fluminense, ele terminar em quinto, a gente não tem mais chance, Grêmio ou Palmeiras ganhando a Copa do Brasil, a vaga direta é do Grêmio. Então, assim, se pelo menos na última rodada a gente precisar que o Grêmio não ganhe, ele vai enfrentar o Red Bull ainda muito à vera pela vaga na Libertadores, pelo cenário que se desanda enfrentando o Bahia Esporte nas próximas rodadas. É complicado enfrentar o Bahia Esporte? É, mas não é tanto quanto enfrentar o Flamengo, o Inter e os times da parte de cima da tabela. Grêmio e o Botafogo, o resultado foi ruim, isso é óbvio para a gente. O Grêmio, quanto mais o Grêmio ganhar, mais pode complicar a nossa vida, no sentido dele ficar em quinto e a gente não ter chances com a vaga lá que vem do Palmeiras, né, que pode, enfim, isso considerando que o Palmeiras vai vencer a Copa do Brasil. Se o Grêmio vencer, aí tanto faz a discussão. Internacional Esporte. Esse jogo, a vitória do Inter era boa para nós, tricolores, como torcedores, etc, etc, etc. Mas deixar o Inter ainda a vera num campeonato ainda muito preocupado, a única vantagem, assim, é que na última rodada tem o Inter e Corinthians, que pouco afeta a nossa vida, e ainda tem o Inter e Flamengo. Mas, assim, o resultado pouco afeta a nossa vida. Escapar o esporte, de certa forma, foi um pouquinho ruim, deixar o esporte escapar, porque ele pega nas próximas rodadas justamente dois times que a gente quer que perca, um time que a gente quer que perca pontos, né, que é o Atlético Mineiro. O esporte enfrenta o Atlético Mineiro na 37ª rodada. Seria interessante dar uma seguradinha no Atlético, né, porque toma quatro pontos deles, mas, enfim, seria interessante. Se o esporte já tiver escapado, dificilmente vai ter. E também, assim, não é só porque o esporte quer que ele consegue tirar pontos, né, ele é um time inferior do Atlético, mas acho que vocês entenderam. Fortaleza e Vasco, já falei, São Paulo e Ceará. O golzinho do Ceará no último minuto. Ajudava o Fluminense, deixava o São Paulo só a um ponto, mas com um jogo a mais. E o empate do Ceará depois segura um pouquinho o freio do... O empate do São Paulo segura um pouquinho do freio do Ceará para a gente enfrentar no domingo. Fato é que, após esse jogo, esse resultado eu considero médio, que é, após esse jogo a gente vai pegar um Ceará extremamente empolgado na próxima segunda-feira para ir para a Libertadores, muito a vera, mas a gente tem mais time que o Ceará. Então, a gente... Eu queria facilitar um pouco. Não deu para facilitar? Vamos embora e a gente tem mais time que o Ceará para conseguir ganhar dentro do Castelão. Porém, é importante também a gente destacar que o São Paulo fez apenas um ponto. Ele tem mais jogos que o Fluminense, faltam quatro jogos para o São Paulo, e ele tem dois pontos a mais que o Fluminense. Só que o declínio do São Paulo está em queda livre. E a gente tem que torcer muito para que no final de semana, quando o São Paulo enfrentar o Grêmio fora de casa, o São Paulo não ganhe mais uma vez. E aí, quando pegar o Palmeiras no jogo atrasado, o Palmeiras também queira tirar o São Paulo da Libertadores direto. E aí, na penúltima rodada, o São Paulo vai ganhar. É o Botafogo fora de casa. Dificilmente vai perder ponto o Botafogo. E na última rodada, a gente pode torcer para o Flamengo chegar vivo na última rodada, ganhar o São Paulo e o Internacional ser campeão. Ok? Fechado? Para mim, está show se for assim. Para fechar aqui, o último resultado da noite é Fluminense e Atlético Mineiro. Como eu falei, o resultado foi ruim, mas não o pior. Pelo menos a gente empatou. E Corinthians e Atlético Paranaense. Pouca diferença no nosso caso. Talvez fosse mais vantagem o Corinthians ganhar justamente para abrir aquela diferença grande do Santos. Mas não é um problemão gigantesco. Mas talvez tivesse ganhado, seria um resultado melhor. Enfim, Palmeiras e Coritiba. Tem a rodada no final de semana. Palmeiras e Coritiba é só na semana que vem. E vamos torcer muito para que nesses jogos atrasados o Palmeiras entre a veraça mesmo total. De qualquer forma, essa foi a rodada. A rodada, para mim, foi média. Foi como a definição do Fluminense e do São Paulo, do Fluminense e Atlético Mineiro, o jogo, pode ser a definição da rodada. Uma rodada média. Enfim. O que você achou da rodada? Discordou de alguns pensamentos aqui? Coloca aqui na descrição. Na descrição. Coloca nos comentários. Saudações, tricolores. Até a próxima. Valeu.